Eu não sei porque que ainda em 2019 eu me surpreendo com as merdas que a EA Games pode fazer com seus games Eu não consigo entender cara, todo game que ela lança dá alguma merda Vamos pegar aí Battlefront 2, Star Wars, cheio de micro transações, loot boxes, progressão ridícula Onde você tinha que jogar milhões de horas para conseguir alguma coisa E o jogo era basicamente um pay to win Aí vem lá, pô, vamos lançar um jogo de carro aqui, Need for Speed Payback Os caras vão lá e cagam o jogo também com loot boxes para você conseguir coisas para customizar o seu carro Mano, ridículo, um jogo de carro E aí chegou o Apex Legends, aquele jogo que não teve quase marketing Que a gente gostou pra caramba, a gente já trouxe milhões de vídeos aqui para vocês Jogo feito pela Respawn, que também é a mesma desenvolvedora de Titanfall Que é uma das melhores campanhas que tem, recomendo para vocês jogarem, é um game muito legal E aí eu falo, pô, a EA não pode estragar esse game E olha que ela conseguiu deixar os fãs putos A galera está super irritada com a última atualização que rolou no game E eu vou contar essa história toda para vocês Galera, quem fala com vocês é o White E no vídeo de hoje vamos falar então por que os fãs de Apex Legends estão putos com o game Que estão putos com a EA Games Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite Então não se esquece, se inscreve para não perder nossos vídeos E ativa o sininho também Caso ele não te mande notificação, porque isso pode acontecer Entra aqui no canal que sempre vai ter vídeo nesses horários Dois vídeos por dia, ok? Então vamos lá galera, chegou um evento no Apex Legends Uma nova atualização grande E o nome é Coroa de Ferro do Apex Legends Então a gente tem aqui uma extensão da segunda temporada Eles falaram que iam lançar conteúdos durante E no site a gente consegue ler o seguinte Nesse evento galera, chegou no Apex Legends Um modo por tempo limitado de formato solo A gente só tinha squad até então Tem também o domínio de cidade do Octane XP em dobro para os 5 melhores e vitórias de fim de semana Um pacote de coleção Coroa de Ferro e loja de evento Coroa de Ferro especiais Guardem isso, esse aqui é o mais importante que a gente vai falar hoje Porque a galera tá muito puta Tem também a visualização do conjunto de herança do Bloodhound E desafios de eventos exclusivos com itens grátis, ok? Então chegou bastante coisa, é um conteúdo aí razoável Tem bastante coisa para fazer Mas vamos detalhar tudo para vocês verem as safadezas da EA Games E também entender porque a galera tá irritada Vamos começar falando pelo evento de tempo limitado Que é o modo solo, tá? Não chegou definitivamente do game Isso aqui é uma coisa que já vem de discussões Tanto aqui na central como fora Da galera pedindo muito Dizendo que, pô, o Apex Legends é tão legal Mas só tem trio Eu não quero jogar com outras pessoas Eu acho que a galera me incomoda Porque pode fazer uma besteira E eu queria ter o meu próprio jogo Fazer o que eu quiser Fazer as minhas escolhas E não ter gente para me atrapalhar E eu ser o total responsável pela minha derrota ou vitória E aí entra algumas questões, né? E eu também tenho uma opinião bem informada sobre isso Que é o quê? O Apex Legends foi feito para ser jogado em squad Por causa dos personagens Os personagens, eles são feitos com habilidades específicas Para serem combinadas entre si E quando você coloca um modo solo nesse tipo de jogo Parece que fica meio desbalanceado Porque você tá colocando um personagem Que provavelmente é mais forte que o outro Porque ele tem habilidades diferentes, sabe? Então eu concordo em ter um modo solo Por quê? Porque é uma opção a mais Mas se fosse para escolher jogar o game em modo solo Ou em squad Eu escolheria em jogar em esquadrão Sempre Porque o jogo foi feito assim E eu prefiro assim Mas eu acho que tem que ter o modo solo como opção Como uma coisa casual Nada muito ranqueado Eu acho que não precisa entrar na ranqueada o modo solo Pode deixar um casual para a galera Que é só entrar ali rapidinho Jogar o modo solo e sair Etc Então eu acho que é uma coisa bem legal De ter no game E a Respawn até Já deixou bem claro Que isso aqui é um teste E a segunda que eu quero falar nesse vídeo E falar bem detalhada a minha opinião sobre isso Porque eu tô bem irritado Tanto quanto os fãs É a questão Das lootboxes que eles colocaram no jogo E as microtransações Desse evento Coroa de Ferro Então vamos lá galera Eu vou explicar para vocês como funciona Você entrando no Apex Legends Você vai na loja E vai ter coleção e loja do evento Nessa coleção você percebe que tem vários itens Certo? A gente tem ali itens roxos Embaixo itens amarelos Que são os lendários Épicos e lendários Se você contar Tem 24 itens Para você pegar nesse evento E como faz para pegar esses itens white? Você vai ter que rodar esta linda lootboxes dourada Que está na sua tela No meio da sua tela E aí que começam os problemas Porque olha só Essa lootbox Ela custa dinheiro Você não consegue Pegá-la no jogo Salvo duas lootboxes Que você ganha Fazendo desafios Dentro do jogo Então você consegue só duas De 24 E aí ali do lado Você vê que Ele mostra que você tem 50% de chance De pegar um item roxo E você tem 50% de chance De pegar um item lendário Mais Coroas Que é uma moeda nova Que você usa Na loja do evento Que é na outra aba Certo? Até aí vocês entenderam Né? E aí você entra Para ver Quanto custa Um pacote Para comprar E aí que começa A merda Porque olha só Cada pacote Custa 700 moedas Ah e antes de falar Sobre a conta Vale lembrar que Não vem itens repetidos Na caixa Então você compra 24 caixas Você ganha Os 24 itens Certo? Então não tem que Comprar 25, 26 Comprar 24 Que vai vir tudo Para você Certo? 24 vezes 700 Dá 16.800 16.800 Moedas Apex Para poder comprar As 24 caixas Isso eu estou Excluindo aquelas duas De graça Caso você queira Comprar todas Beleza? E aí que vem o problema Galera Você vai ver Quanto custa As moedas do Apex 11.500 moedas Custam 389 reais Com isso Com quase 400 reais Você não consegue Comprar todas Porque você precisa De 16.800 moedas Você teria que Comprar outro pacote De 249 reais Para conseguir Completar Nesse seu pacote Porque nem o pacote De 169 reais Você consegue Completar Com o de 400 Quase Olha o absurdo Que é isso Galera É mais De 500 reais Para você Comprar Todas as Lootboxes Para conseguir Os itens Do eventos Do Apex Você pode Você pode achar Que as skins São legais Você pode achar Qualquer coisa Eu sou totalmente Contra Esse tipo De micro Trenações Abusivas Mas você vai Falar Ah mas White Esse jogo É grátis Esse jogo É grátis Eles precisam Ganhar Com algum Jeito Eles tem Que ganhar Dinheiro Eu concordo Mas você Não pode ser Desse jeito Abusivo É um preço Absurdo Não tem como Cada pacote Sai quase 40 conto É 40 conto Para uma skin De arma Você acha Que isso é justo Mesmo para um jogo Grátis E outra coisa Você está falando De um evento Onde mesmo Que não venha Repetido Para você Pegar tudo Você é obrigado A comprar Todas as caixas Mas e se por exemplo Eu só gostei De uma skin Eu vou ter que Comprar Quantas lootboxes Para conseguir Esse item Pode vir Tanto na primeira Como na 24 Que eu abri Então eu não sei Quando Ou quanto Eu vou gastar Na skin Que eu quero Por que Que a Bosta Da EA Não pegou E colocou Os itens Para vender Na loja Por um preço Você vai Exatamente Nas skins Que você Quer comprar E você Gasta Para conseguir Aquela skin E não faz Eu rodar Uma lootboxes Para conseguir O meu item Beleza Não vem repetida Mas quantas Caixas Eu vou ter que Abrir Até chegar O item Que eu quero E se eu não Quiser todas Eu só quero Uma Você vê Como isso é ridículo Bota na loja Como você Sempre fez No Apex Legends Pô O game É da hora Curto pra caralho Jogar Quero ajudar Pô Vou comprar Uma skin Aqui que eu gostei Mas não Você bota Numa lootbox Para virar Um cassino E a pessoa Ter que abrir Várias Isso é muito Ridículo E se não Bastasse isso Depois que você Compra os 24 itens Você aí Tem a opção De pegar o Conjunto de herança E adivinha Você não Ganha Você não ganha ele Se você Abre as 24 caixas Você tem Que comprar Por 3.500 Moedas Mais Grana Então Olha só Que ridículo Pra você Abrir o conjunto Você tem Que abrir Todas as Caixas E depois Você tem Direito a Comprar Ele Mano Eu não Sei como Até hoje Eu consigo Me surpreender Com a EA Games E com essas Merdas Que eles fazem Pra cagar Os games Velho Na moral Velho Eu fico Puto Eu sou Um cara Super calmo Aqui Vocês falam Que o Lion É o Policial Mal E eu sou Policial Bom Eu também Fico irritado Mas eu Me seguro Muito Nos palavrões E etc Isso aqui Foi um Absurdo E eu Entendo Completamente Vocês Que estão Putos Com o game Cara Eu não Tiro Uma vírgula De vocês Vocês estão Totalmente Certos O evento Na questão De gameplay Pode ser Legal Modo solo Mas cagou Nas microtransações Cara Cagou Tá achando Que a gente É otário Pra gastar Dinheiro Nisso Eu nunca Vou gastar Um centavo Com isso aqui E eu duvido Que foi a Respawn Que chegou E falou EA Vamos colocar Aqui umas microtransações No jogo Vamos fazer Esse evento De merda Aqui Com essas Lootboxes Cagadas Custando o olho Da cara Duvido Velho Aposto Que foi a EA Aliás A Respawn Não sei se vocês Lembram Na época Do lançamento Do Apex Ela tinha Vergonha Da EA Games A Respawn Dei vergonha Da EA Na época Do lançamento Quando foi Anunciar o game No trailer A EA Games Não apareceu Jogo da EA Games Apareceu no final Num cantinho Escondido Porque eles estavam Com vergonha Da EA Porque ninguém Confia mais Nessa empresa Porque essas merda Que eles fazem Pra poder ganhar Cada centavo Não é mesmo Então assim Absurdo Isso aqui é ridículo Nunca vai ter Meu dinheiro E eu fico até Com raiva De quem vai chegar E comprar tudo isso O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Mas fique sabendo Eu tenho raiva sim Porque você tá Financiando essa bosta Porque daí Quem compra Vai chegar Um outro Um outro evento Fazendo a mesma coisa Eles vão ficar Lançando Sempre desse jeito Porque tem gente Que compra Então você sim Financia isso E é por isso Que eles continuam Fazendo isso Se ninguém Comprasse Eles iam parar De colocar essas bostas Iam fazer games bons Como eram antigamente Mas enquanto isso A gente tem que ficar Aguentando essas merda De microtransações Essas lootboxes Cassinos ridículos Bom galera Mas eu quero saber A sup não Comenta aí Vamos debater juntos Nos comentários Lembrando que A gente tem dois vídeos Aqui por dia Então se inscreve Na central É um vídeo Ao meio dia E uma sete da noite Se você ativar o sininho E não receber a notificação Entra no canal Nesses horários Que vai ter vídeo Pra você Ok Galera então Tô indo nessa Quem falou que vocês Foi o White E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Até mais Fui